conhecer a pessoa e a filosofia de Heráclito, que defende que há uma unidade natural no mundo, duelos e dualidades constantes. O mundo é um eterno devir, afirma então um filósofo, querendo dizer que há uma constante mudança imprevisível que caracteriza a nossa natureza. Por assim pensar, Heráclito é considerado o pai da dialética e para nos ajudar a aguçar esses nossos pensamentos, hoje nós estamos aqui com William Kelson da Silva, ele é natural da cidade de Timon, consta hoje com 26 anos, licenciado em filosofia pelo Instituto de Estudos Superiores do Maranhão e ESMA, localizado em São Luís, e atualmente ele está aí mestrando em filosofia antiga pela Universidade Federal do Piauí. Com a palavra, William Kelson. Não leva muito a sério que o Jornal fala, não. Mas nós estamos aqui para conversar talvez sobre um dos maiores filósofos que nós temos na antiguidade, um dos que mais, claro, exceto quando nós falamos em filosofia entre astros pré-socráticos, talvez um dos mais citados dos pré-socráticos, até porque Heráclito, ele, com seus rios que nós chamamos, nós falamos, ele com sua sabedoria, ele é o primeiro a pensar a dialética, é o primeiro a pensar considerado o pai da dialética, ele é o primeiro a pensar em uma categoria que posteriormente será chamada de alma, e também é o primeiro a pensar num sentido mais metafísico do que os outros. E aí Heráclito, ele vai fertilizar o pensamento até mesmo do próprio Nietzsche, né, que foi o que foi visto no último encontro. E aí nós estamos aqui para conversar, né, não é? E desde já, já intero vocês do meu nervosismo, o Giovanni faz as vezes que ele, de alguma forma, diz, olha, só tem gente grande lá, tudo, e talvez eu seja o menor dentre todos que estão lá, mas a gente está aqui para pensar, né, parece a cabeça que eu penso melhor do que só uma. E de já eu agradeço, Gilvaldo, o convite a participar junto com vocês, e sem mais delongas vamos ao que nos interessa, né. É importante, de uma forma didática, que a gente comece a falar do começo, né, nós não podemos falar do meio, nós é até redundante, né, devemos começar do começo. E por começar do começo, eu apresentarei a vocês, aqui é um bate-papo, gente, não é uma exposição de ideias, é só minha, não, aqui é para todo mundo participar, seja com perguntas, seja com colaborações, e eu sei que talvez o meu conhecimento seja até um pouco menor do que dos outros que aqui estão. Então, nós vamos falar aqui da filosofia pré-socrática, e de já eu quero fazer um adendo, que nos primeiros períodos nós que estudamos filosofia sabemos, é um pouco injusto nós tratarmos como filosofia pré-socrática, porque querendo ou não a gente separa. Nós estamos dizendo que há uma filosofia somente após Sócrates, e esquecemos que também existe filosofia antes de Sócrates, então eles são filósofos, eles não são menores que Sócrates. Pelo contrário, se não tivesse sido esses os primeiros a pensar, os primeiros a tentar, com suas alocubrações, a tentar encontrar o início para o pensamento que nós chamamos ou sistematizado, talvez Sócrates nem teria como usufruir de um pensamento já bem mais categorizado, por assim dizer. E aí eu já queria tirar com vocês essa ideia da cabeça, do pré-socrático. A gente chama porque é mais fácil de se entender, né? Mas nós que estudamos não devemos considerá-los assim. São os primeiros filósofos, por assim chamar. Então são esses primeiros filósofos que nós chamamos. E esses primeiros filósofos, nós vamos já entrar, eles iniciaram o pensamento com grande questionamento. E nós encontramos filosofia até mesmo dentro da mitologia. Nós não podemos excluir a mitologia do pensamento filosófico. Claro, não é um pensamento sistematizado, categoricamente falando. Mas há ali um intuito de pensar sobre aquilo que acometia cotidianamente os gregos. Então há um processo filosófico. Se nós entendemos filosofia como um processo de pensar. Então dentro desse pensamento mítico, há ali também uma intenção de pensar sobre as origens. Porém, categoricamente, as origens vão ser pensadas de forma específica a partir de Tales de Mileto, que nós conhecemos como aquele que pensa o início cosmológico como a água. Não a água por a água. Às vezes a gente fala, mas a gente tem sempre de buscar correspondentes àquilo que o pensamento dá. Por exemplo, falamos em água. Ah, então a água vai virar o gelo, que o gelo vai virar matéria e pá, pppp. Não. Nós devemos pensar o início da filosofia como o princípio do movimento. Aqui está a chave para o pensamento, entre aspas, para a Socrática. É o pensamento sobre o princípio do movimento, o princípio cosmológico. E aí Tales, ele aparece nessa intenção de dizer que assim como a água, nós nos movimentamos. E tudo é formado por água. E aí isso a gente vai ver um pouquinho a mais dentro daquilo que a gente preparou. Depois eu até disponibilizo para vocês, deu aqui algumas páginas. Claro que eu vou ler isso tudo, porque senão a gente vai passar a noite toda aqui conversando. Mas eu disponibilizo sim para vocês esse resumo, isso tudo que nós estamos falando aqui. Então, o objetivo dessa roda de conversa, ele vai girar em torno da reflexão sobre identidade no dever aquitiano. Às vezes, nós estamos aqui ansiosos para chegar no rio, mas nós não podemos ainda chegar no rio sem entender quem foi Heráclito. A gente tem que ainda, como a gente diz no interior, enveredar por aqueles caminhos fechados até chegar no grande momento que é o rio. Então, vamos devagarzinho que a gente vai chegar lá no rio. E toda perspectiva de mudança que influi na composição do homem em suas formas de manifestação. Perpassado, assim, pela forma sublime em que Heráclito compreendia o viracê. A identidade aqui pensada aparece como um produto no processo do devido. E aqui eu já faço uma ressalva. Limpem as mentes. Nós vamos falar aqui de filosofia pré-socrática. Nós não estamos falando aqui porque, às vezes, a gente tem hoje a... Nós temos a cultura do cancelamento. Não me cancelem, me ouçam primeiro. Depois vocês pensam em me cancelar. Me ouçam primeiro para depois vocês me cancelarem. Mas vamos entender que aqui nós estamos pensando, nós estamos falando de pensamentos dos seus primórdios. Nós não estamos aqui falando de um Heidegger que já pensa no C e é altamente desenvolvido. Nós não estamos aqui falando de um Freud que já vai entrar nas características do inconsciente, das três composições antigos, super-S. Não, nós estamos falando de um pensamento bruto, ainda nem tanto lapidado. Então, vamos limpar a nossa mente e vamos tentar compreender como compreender a Heráclito. Nós estamos aqui falando não que a mudança seja a identidade, mas como a mudança age para que o produto seja a identidade. É isso que nós estamos pensando aqui. E isso que eu estou falando para vocês foi um trabalho defendido no meu período acadêmico com monografia, que tem como tema o princípio de identidade em Heráclito. A princípio, o professor disse que era um louco de falar de identidade em Heráclito, porque realmente foi uma das perguntas dos professores. Mas não há identidade em Heráclito. Eu falei, não estou dizendo que há identidade em Heráclito. Eu estou dizendo que a partir da mudança gera um princípio de identidade. É isso que eu estou querendo falar com vocês. É que a partir dessa mudança que Heráclito prega, nós encontramos o princípio de identidade. Mas continuando, nós vamos aqui refletir sobre a dinamicidade. O ser humano é dinâmico. Ele não está fechado, ele não está acabado. Nós somos seres de possibilidade. E aí eu pego de Heidegger algo que invaziou muito dentro desse processo. Então, nós só cessamos as nossas possibilidades da morte. Porque somente a morte cessa a nossa capacidade de ser. E aí sim, depois da morte nós não sabemos. Talvez quando vier alguém de lá e dizer como é, talvez a gente saiba. Mas por enquanto a gente já não sabe como é depois daqui. Aí talvez a gente possa se apegar às concepções religiosas para dizer que há um paraíso ou não. Ou que por aqui se acaba tudo. Mas isso é algo que a gente pode refletir depois. Por enquanto a gente pode cessar nessa. Há aqui um ser de possibilidades. E sendo seres de possibilidades, nós somos seres propícios à mudança. Sobretudo na contemporaneidade. Que a mudança, ela está cada vez mais rápida. Seja ela cultural, social, seja ela religiosa, seja ela principalmente tecnológica. E aí o anseio pela mudança. E nós entendemos que a mudança, ela começa no âmbito biológico. Desde a fecundação, até o nascimento. Desde a ovulação, até a nossa vinda aqui na Terra. Quando nós saímos de dentro da nossa mãe. Desde as ovulações genéticas que o feto passa. Até chegar à sua composição para vir ao mundo. Seja na nossa vida, seja para chegarmos à morte. Quando nós falamos em mudança, gente. Sobretudo eu quero ressaltar a mudança no campo metafísico. Não somente a mudança no campo físico. Porque a mudança no campo físico, ela é observada. Mas nós queremos aqui também abordar a mudança no campo metafísico. E aí eu faço um adendo ao próprio Heráclito. Porque é dentro do rio que o homem se resgata. Aí vai começar a aparecer a figura do rio. Porque é dentro dele que nós vamos nos encontrar. Será dentro desses rios. Para a gente continuar a nossa reflexão. É interessante que nós falemos sobre como, onde e quando apareceu este filósofo. E para isso, como título eu tenho, a passagem da consciência mítica ao pensamento filosófico e a fundação do pensamento heracliteano. Como é notado, o que pouco se sabe sobre Heráclito chegou até nós através dos relatos de Diógenes Laércio. Segundo algumas informações, Heráclito, ele vinha de curso real, renunciou à nobreza, deixando o trono para o sermão mais novo. E dedicou-se ao pensamento cosmológico, à filosofia. No entanto, ao se dedicar ao pensamento cosmológico, ele se defronta com o questionamento do primeiro impulso. O virassi, como é que as coisas existiam? E aí, Heráclito, ele está aproximadamente entre 500 e 450 antes de Cristo. Ele foi um filósofo pré-socrático e pai da dialética. O filósofo do fogo, da mudança, do fluir, onde tudo flui, tudo escorre, tudo passa. Além de filósofo, Heráclito se destaca como o mais antigo prosador da antiguidade. Porque os seus escritos, além de filosóficos, eram feitos em forma de prosa. E aí eu cito Nietzsche. Pois Heráclito fez subir a cortina do maior de todos os espetáculos. Gente, não é puxando sardinha para o meu filósofo, não. Mas nós estamos diante aqui de um grande homem. E inaugura um grande espetáculo. Ele que abre as cortinas para o pensamento da alma, para o pensamento da mente, para o pensamento até mesmo da morte, para o pensamento religioso. E Heráclito era altamente sarcástico, chegando até mesmo a criticar a religião. Em um dos seus fragmentos, ele fala que de nada adianta vocês gregos levarem os seus sacrifícios aos deuses, se depois de tudo isso vocês estão se ilaniando como os contos. Então Heráclito, ele, aqui, ele já traça aqui uma crítica à hipocrisia. Porque do que adianta vocês irem? Quererem ganhar os louros da vitória, se vocês, por trás de toda essa carcaça, são pessoas que estão piores que os pobres. Então ele era um homem altamente polêmico também. E Heráclito, ele morreu de uma doença chamada hidrólise. Se não me engano, é hidrólise, é hidrólise. Uma coisa assim, parecida. E por ser tão sarcástico, tão autossuficiente, ele começou a se enterrar, na tentativa de que a terra pudesse sugar toda a água do seu corpo. Claro, a medicina não era avançada naquele tempo, e ele mal sabia disso tudo, né? Mas são os menores que a gente tem da história de Heráclito. Para a gente compreender Heráclito, considerado pensador obscuro, é necessário que a gente entenda a história da deusa Artemis. Heráclito, ele era tão sarcástico, tão autossuficiente, porque para ele, por mais que as pessoas tentassem, elas não iriam compreender o seu pensamento. Ele escreveu apenas um livro, e seu único livro ele deposita no tempo da deusa Artemis, que, posteriormente, foi saqueado, queimado, e que restaram apenas esses fragmentos que nós temos. Então, ele disse, né? Aquilo que eu tenho, eu dedico aos deuses, porque somente aos deuses é dada a capacidade de entender o que eu escrevo. Então, ele deixa lá com Artemis. E, dentro do meu trabalho, eu faço uma analogia entre Heráclito e Artemis. Artemis, se a gente for estudar na mitologia grega, ela é a irmã gêmea de Apolo. Apolo é o deus do sol. E Artemis, por conseguinte, ela é a deusa da lua. Artemis, além de deusa da lua, ela é a deusa da fertilidade. Heráclito é considerado o obscuro. E Heráclito também, por alguns filósofos, como Heidegger e Hegel, é considerado como o relâmpago da noite. Ou seja, é aquele que dá a sua luz, porém, quer que aquele que o ouve chegue ao conhecimento por conta própria. Então, ele é como os raios da lua, que iluminam, mas quer que ele seja o condutor. Ele quer levar até a porta, para que, chegando na porta, nós, que somos estudiosos, abramos essa porta e vislumbremos o paraíso que virá após essa porta. Então, comparo Heráclito com essa deusa, a deusa da lua, a deusa da fertilidade. Ele que, com seu pensamento, fertiliza outros pensamentos, inclusive Nietzsche, Heidegger e Hegel. Então, são grandes nomes, três grandes nomes da filosofia que nós temos aqui. Continuando, Heráclito tem um codinome chamado de obscuro. E quem foi que deu esse nome a Heráclito? Alguém deu esse nome? Não foi ele próprio que lhe atribuiu esse nome. Quem atribuiu a Heráclito com o codinome de obscuro foi também um escritor chamado de Timon de Fliux. Timon de Fliux, que foi o primeiro a chamar Heráclito de obscuro, por conta da alta dificuldade de compreender esse fragmento de Heráclito. E aí, aqui, nós estamos falando de mitologia, estamos falando da passagem do pensamento mídico para o pensamento filosófico. Cabe um questionamento. Se nós que conhecemos a mitologia, será que Heráclito estava em posse, teve em sua posse algo divino? Algo que lhe deu o poder de reformular o pensamento filosófico? E aí, eu chego à conclusão de que sim. Dentro do meu trabalho monográfico, dentro daquilo que, inclusive, está aqui explicado, nesse resumo, eu digo, Heráclito, ele sobe ao Olímpico, rouba, ou seja, herda o raio de Zeus, desce para o cosmo e reformula o pensamento. Dentro da mitologia, Zeus é aquele que acabou com a tirania de Cronos. Ele herda dos recatólicos, que são figuras míticas, os irmãos dos ciclopes. Ele ganha três armas. Ele ganha o capacete da invisibilidade, ele ganha o tridente, e ele ganha o raio, que era a arma mais poderosa existente entre os deuses. O capacete da invisibilidade, ele dá para Hades, o tridente, ele dá para Poseidon, e o Zeus, ele toma posse, o raio, o Zeus próprio toma posse. Munidos dessas três armas, esses três irmãos, vão à luta contra Cronos, que era um dos titãs. Matando Cronos, Zeus reformula o cosmo. Zeus fica na parte de cima, como o chefe do olímpico. Poseidon fica na parte do meio, sendo o chefe das águas e também das terras. E Hades vai para o submundo, sendo o deus do submundo. Então, Zeus, ele reorganiza o cosmo. E Heráclito faz da mesma forma. Ele reorganiza a forma de pensar. Tales, Anaximandro, Anaximens, havia pensado apenas os elementos como movimento. Heráclito, não. Ele pensa o elemento para além do movimento. Ele pensa o elemento como o princípio ordenador cosmológico. E nós percebemos que, até mesmo nos escritos bíblicos, em Deus há um princípio ordenador. Então, nós costumamos dizer que Deus é heraclitiano, porque em Deus há esse princípio ordenador. Ele começa a ordenar o cosmo de acordo com o ordenador Heráclito. Nós estamos chegando no rio, gente. Agora, vamos falar sobre o devir. O que é o devir? No processo filosófico, Heráclito, ele compõe uma nova forma de pensar, a partir do devir. Segundo ele, a formação cosmológica se engendrava no movimento contínuo e circular. O devir, a qual tudo está destinado, caracteriza-se por uma contínua passagem de um contrário ao outro. Aqui já começa a teoria de Heráclito. A harmonia prevalece sublimemente. O começo e o fim são comuns na mesma circunferência do ciclo. E é no devir que todas as coisas se iniciam e se fundam. E o que é o devir? O devir, ele não é nada mais do que o mesmo que mudança, ou seja, o movimento. É uma forma particular de mudança, a mudança absoluta ou substancial, que vai do nada ao ser, ou do ser ao nada. Esse é o conceito de Aristóteles e Hegel. Aristóteles afirmava, diz que devir, em muitos sentidos, ao lado daquilo que vem a ser absolutamente, àquilo que vem a ser isto, ou àquilo. Podem ser atribuídos como predicado a uma substância. Falou, falou, falou. Explica o que tu falou. Trocando em miúdos, o devir é o movimento. O devir é a mudança. É esse círculo, é esse círculo em que a vida está presa. Nada é mais forte do que a mudança, exceto a própria mudança. Segundo Heráclito, nós estamos em um contínuo círculo, onde nós não repetimos a mesma vida. Às vezes, Nietzsche vai pegar de Heráclito esse conceito de devir, e vai trabalhar sobre a eterna mudança. se não me engano, esqueci até o termo que Nietzsche utiliza. O Mônico pode até me ajudar. Ele falou de Heráclito. Ele vai falar, até esqueci, que depois é composto pelo símbolo do Ourobouro, que é a cobra que morde o próprio rabo. Então, é retirada de Heráclito todas as teorias do ciclo infinito que muda e que vem e que passa e que sempre volta. Lembrando, Heráclito não é defensor de um ciclo onde a gente repete e faz as mesmas coisas o tempo todo. Porque, se assim fosse, o devir seria apenas um ciclo eterno em que nada acontece. O devir não teria sentido. Então, é um ciclo, é um ciclo, mas algo que muda. E é por isso que nós pensamos em identidade. A gente pensa daqui do devir sobre essa característica de identidade. E se nós somos, se nós mudamos, se nós banhamos, se nós mergulhamos, o que é que nós somos de verdade? O que é que nós podemos tirar disso? Será que em algum momento nós não somos nada? Dentro dessa mudança toda, a gente muda, 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 e no fim a gente não foi nada? Será que há uma identidade dentro disso tudo que nós estamos falando? A gente está só aqui perdendo tempo tentando teorizar algo que é absurdo. É isso que nós estamos aqui tentando pensar, é isso que nós estamos aqui tentando conversar. Aí, dentro dessa teoria de Heráclito, nós podemos dizer também que Habermas, na escola de Frankfurt, ele, Habermas não, melhor, Zygmunt Bauman, Habermas é o da teoria, mas quando nós falamos de Bauman, quando Bauman, ele fala da sociedade líquida, da liquidez, seja dos sentimentos, seja do medo, seja da modernidade, seja de todos os aspectos da vida, quando ele fala em liquidez, nós podemos tentar, extrapolando um pouco, nós podemos tentar, aí dentro da teoria de Bauman, nós podemos tentar também encaixar um pouco do devir, dessa mudança constante, dessa fluidez, dessa fugacidade, dessas coisas que nos escapam, que nos escapam as mãos, que nos escapam a mente, e às vezes até mesmo os sentidos. Mas continuando, quando nós dizemos que o devir é o princípio da totalidade, na realidade, nós fazemos duas afirmações, as coisas, elas aparecem e desaparecem, são gerados e se corrompem, mas o devir na qual ocorre tudo isto é que é o processo deste ocorrer, nem aparece e nem desaparece, nem é gerado e nem se corrompem, o devir é o imutável, é o eterno. Então, chegamos a uma conclusão de Heráclito, tudo muda, mas a mudança não muda, porque se a mudança mudasse, ela não seria mudança, ela seria apenas um produto de algo que nós podemos faltar. Parece loucura, parece, como a gente diz aqui, parece doidice falar isso tudo, mas nós estamos aqui falando de um motor, aí a gente já pesca de Aristóteles, nós vamos sempre pescar de alguém aqui para podermos entender, a gente pesca de Aristóteles e parece que nós estamos falando aqui de um princípio absoluto ou de um ser absoluto, mas nós estamos falando até mesmo de um Deus, aquilo que vai dar a causa eficiente a todas as outras causas, a causa primordial de todas as outras causas, mas aqui nós estamos falando de uma teoria muito arcaica, a gente está falando aqui de uma teoria de um homem que a gente não sabe o quanto ele alargou esse pensamento para chegar a essa concepção. É ali nos primórdios da filosofia, então por isso que eu admiro esses primeiros homens, esses quatro sábios, porque eles tiraram de não sei da onde isso tudo aqui, somente por observações. E aí, tendo entendido que Heráclito, ele fala da mudança, ele fala do devir, ele fala dessa guerra dos opórticos e fala da harmonia primordial, nós podemos então chegar, grosseiramente falando, à beirada do rio. Mas ainda não vamos entrar, nós vamos entrar já já nessas águas para a gente poder entender. Então nós podemos falar e podemos refletir sobre identidade e detrimento do devir quem somos? O que é o rio? O que são as águas? E as correntezas? Elas aceleram ou desaceleram o processo da mudança? Nós que somos filósofos devemos destrinchar toda essa frase, né? Nós devemos questionar cada elemento que está aqui. O que é esse rio? O que é que nós somos? Então essas são perguntas fundamentais que nós nos fazemos. o que eu sou? Para onde vou? Como vou? Aonde chegarei? Então são perguntas que nos colocam uma crise horrenda. Se você for parar para se questionar quem você é, talvez você passe a vida toda e não descubra. Até porque, quando a gente... Osias fala, ainda não sei, a água do rio é quente? Eu só ver, fica aqui a... questionamento dele aqui. Ainda não sei, a água do rio é quente ou é fria? Estou espertoso. Vamos lá, dependendo do horário, vamos ver se a água está quente ou está fria. mas assim, quando nós nos fazemos essas perguntas fundamentais, talvez a gente chegue a um Diógenes da vida, um Diógenes chamado cínico, que quando nós estudamos também a filosofia, a história da filosofia, nós encontramos a figura de Diógenes. Diógenes é aquele que quebrou uma vara na cabeça de Alexandre o Grande. Então, o Diógenes, ele era altamente desapegado, morava no barril, ele tinha seus prazeres sexuais, satisfazia seus prazeres sexuais ali na frente de todo mundo, chamado de um cão. E Diógenes, ele nos deixa algo muito interessante, que é, toda vez que nós nos questionamos o que somos e para onde vamos, nós passamos a ter uma vida bem mais desapegada. E aí eu trago Montaigne, Montaigne diz que filosofar é aprender a morrer. Por que que filosofar é aprender a morrer? Porque a partir do momento em que eu me questiono, eu começo a entender que a minha existência na Terra, ela é muito menor do que as leis cósmicas que nos servem. Então, nós temos aqui um vasto mundo de elementos que nos permitem entre aspas entender o que somos, mas também nos questionar para onde vamos. E aí, quando eu falava de Diógenes, Alexandre o Grande chega até Diógenes e diz por favor, seja o meu professor, seja o meu mestre. E aí Diógenes, com toda a... ele considerado o cínico, ele simplesmente olha para o Alexandre o Grande e diz, sai da frente do meu sol que você está me atrapalhando. E aí quebra uma vara de madeira na cabeça de Alexandre o Grande e manda ele catar coquinho bem longe. Então, quando nós nos perguntamos o que somos, para onde vamos, e se somos produtos da mudança que nos serve, nós passamos de alguma forma a ter uma ponte para chegarmos a entender, entre aspas, aquilo que nós buscamos e o que somos. Claro, nós nunca chegaremos à totalidade, nunca chegaremos a essa totalidade. Mas vamos ao rio. O fragmento de Heráclito, ele nos diz que nós não banhamos duas vezes no mesmo rio. e aí Crátilo vai ser mais profundo, Crátilo é um seguidor de Heráclito, ele vai dizer que nós nem banhamos e nem somos os mesmos. Talvez nem o rio e nem nós seremos os mesmos. Talvez a gente nem chegue a entrar no rio, porque antes de chegar a gente nem banhou ainda. Então, Crátilo, ele vai mais fundo e é um pouco mais louco que Heráclito dentro dessa loucura. toda aqui que nós estamos pensando. Em todo o processo pensado por este filósofo é aprevoado a contínua mudança. E, bruscamente, o prosador Éfeso arranca a inércia do mundo. Gente, Heráclito é aquele que chuta o pau da barraca. Desculpa o termo. desculpa aí o termo, mas Heráclito, ele chega, chuta aquilo tudo e diz, não, há algo além disso tudo. Então, ele tira a inércia do mundo e coloca ali o princípio do movimento, coloca a mudança. Ele chega com tudo. Ele diz, é a primeira vez que vejo alguém falando de Heráclito de modo tão baixo. Então, obrigado, Letícia. Dá um coraçãozinho aí para o nosso filósofo. E Heráclito, ele chega, para vocês terem ideia, a sua teoria, ela fertiliza muitos outros pensamentos, porque é a partir dele que nós vamos pensar em alma, que nós vamos pensar em um ser racional. E Heráclito, em um dos seus pensamentos, eu até imagino a cena em um dos seus fragmentos, ele chega numa porteira e se questiona. Há um relato que diz, chega numa porteira e se questiona. Há alguma coisa dentro da minha cabeça que eu não consigo controlar. E isso é algo muito maior do que eu mesmo. Porque essa voz insistentemente me questiona o que eu sou. Então, Heráclito já começa a pensar sobre a mente, como a mente é enorme, como a mente é imensa, como a mente é impalpável. Então, há dentro disso tudo. Ao refletir sobre a volubilidade das coisas, Heráclito abre uma nova perspectiva na composição da fatalidade do mundo e do ser. sendo a mudança a regra primária desta composição. A reflexão instaurada é como o dever. É como o dever influi neste processo de composição do eu. Dentro dessas mudanças, dentro da sucessão dos tempos, a sucessão histórica, como é que eu vou me compondo dentro disso tudo? Será que eu sou o mesmo? Gente, imagine um rio como a sucessão histórica do tempo. Imagine a correntesa do rio como as correntesas do rio como as 24 horas que nos servem. E aí, o Giovanni, ele disse para vocês que eu sou amante da astronomia. E aí, eu me imagino tão pequeno diante da vastidão das bilhões de galáxias que temos. Mas, às vezes, temos um pensamento orgulhoso de sermos o centro do universo. Nem o próprio Sol é o centro do seu próprio sistema. O Sol é um sistema que rodeia dentro de um outro sistema muito maior do que ele. Nós somos uma galáxia dentro de bilhões de galáxias. E aí, um estudo recente que eu li a gente de ontem, alguns pesquisadores comparam as sinapses neurais, aquilo que nós temos como composição psicológica, se tiver um psicólogo aqui, me ajuda, porque eu sou muito bom em psicologia. Mas, a disposição do nosso sistema nervoso, ele se equipara à composição do universo. Seja na composição das galáxias, seja na disposição das estrelas do seu sistema. Então, nós temos muito mais no universo dentro de nós do que nós pensamos. Mas, voltando ao Heráclito, ele nos diz, nós não banhamos duas vezes os mesmos rios. Nós não somos os mesmos no mesmo dia. Nós não somos os mesmos daqui a alguns minutos ou alguns segundos. Seja pelo forte movimento do desgaste biológico celular, seja pelo forte desenvolvimento intelectual. Até mesmo aqueles que se recusam a mudar estão mudando. Mesmo que eles não queiram, a gente não foge da mudança. Então, o Heráclito, ele coloca aí um perseguidor que nós não conseguimos fugir. Eu citaria até nem maturou, se correr, se ficar o bicho vamo, você não tem como escapar da mudança. Não tem como. E a única forma de compreender a mudança é se deixar moldar por ela. E aí é que entra o questionamento sobre a identidade. Mas, Kels, a identidade não é algo inerte, parado, não é algo que nos delimita, não é algo que nós podemos ser identificados também, pode ser, mas eu não estou aqui dizendo que a identidade é a mudança. Eu estou dizendo que a mudança produz os processos identitários que nós temos diariamente. Então, é através da mudança que nós nos compomos. Porque se você se fecha, se você se acha alguém acabado e fechado, então, pode morrer. Porque se é a morte que cessa, as possibilidades de sermos, então, pode morrer, porque você já está acabado, fechado. Se nós temos a morte como cessada, essas possibilidades, então, pode morrer que não vai fazer falta, não. Talvez até faça, mas pode ir, pode ir dessa para melhor. Incessantemente, as leis cósmicas, elas vão se engendrando categoricamente. Nascer, ou morrer. Ou envelhecer, ou envelhecer. a mudança estende-se como uma sentença que ninguém escapa. Ninguém escapa da mudança. E olha aqui, gente, olha como é que Heráclito chega a esse devido. Heráclito, ele tem várias postulações. Os contrários, nós somos aquilo que nós deixamos de ser, ou seja, eu estou vivo em contrário da morte, não em contraste. Há uma teoria dos contrastes. Aqui não é teoria de contraste. Aqui é a teoria do contrário. A teoria do contraste é mais moderna. Aqui nós temos essa metamorfose ambulante. Isso mesmo, Orgânia. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Aqui nós temos em Heráclito a teoria do contrário. Olha como a gente está ligado num fio só. Nós estamos vivos em contrário da morte. Nós estamos felizes em contrário à tristeza. Nós estamos agora na claridade em contrário à escuridão. E Heráclito vai dizer isso. Nós somos a constante guerra dos opostos. Nós somos o produto da guerra dos opostos. E aí, é aqui na guerra dos opostos, é ao contrário daquilo que eu não sou, é o que eu vou sendo. Então, aquilo que eu não sou é aquilo que eu estou sendo. A gente vai já clarear isso, tá bom? Não se preocupe. A gente vai já clarear isso. A mudança contínua é incessante em todas as coisas e que a permanência é uma ilusão. O mundo é um perpétuo nascer e morrer, como eu falei para vocês. Na busca pelo conceito do ser, aparece, então, a contingência humana. O homem é um ser de possibilidades e nessas possibilidades ele vai sendo moldado. Todas as suas, vai sendo moldado, vai moldando todas as suas partes. E é nisto que se concentra o deverá cristiano, nas possibilidades que a mudança propõe. Nisto se engendra a sua identidade, pois é a mudança que proporciona a possibilidade de ser. Entre as chamadas crises, o homem vai se encontrando ou perdendo-se. A gente nunca sabe como é que uma crise vai chegar na gente. A gente se encontra ou se perde. A possibilidade de ser é dada. Porém, cabe ao homem escolher se quer ou não aceitar as circunstâncias. Cabendo ressaltar que a mudança age em todas as esferas, desde a subjetividade até a intersubjetividade. O certo é que ninguém escapa desse círculo. A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Então, a identidade fechada, completa, segura, coerente e fechada, unificada, é a vida. A mudança faz parte da vida do homem. Nisto, ele vai se mudando com as aquisições de si. Ele vai estender com a sua existência a reflexão e mudança. Aqui se senta na possibilidade do tornar-se o sujeito. A existência é hierárquica, ela está em chique, mas aos poucos se pode perceber pelo lado da mudança. é dentro da mudança que o homem vai colocando para si a sua existência. Na passagem daquilo que era para aquilo que será até chegar naquilo que está sendo. Olha a loucura que eu disse. é na passagem daquilo que ele era para aquilo que ele será até chegar naquilo que ele está sendo. Isto é, a identidade. A identidade se compõe em meio a estes processos do dever. O que eu era contrário, o que eu era em ato dá lugar ao outro contrário e se tornará importando. a mudança existe na condição de processo. Ou seja, se deixar de ser um processo, ela deixa de existir. Então, acho que já deve variar, né? Aqui o dever é um processo. É um processo que vai nos fazer passar com essas nuances da vida. e então eu sinto de onde as rosas e o grande sertão veríres. Senhor, mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam? Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso me alegra de mudar. Então, a literatura já traduz enormemente aqui a teoria de hierárquia. Porque o belo da vida é a mudança. O bonito da vida é a mudança. E essa mudança ela age como um processo para que a gente traga para a nossa, para o nosso ente. Aqui nós estamos, quando eu estava defendendo a monografia e eu disse a minha professora dizendo que eu quero mexer no ser por enquanto, eu quero mexer no ente. Porque o ser dificilmente a gente vai mexer nele. Então, vamos mexer no ente. Vamos mexer naquilo que é repito. Porque o ser é a manifestação do ente. O ente melhor é a manifestação do sismo. Então, também falo aqui para vocês, não quero mexer no ser por enquanto, eu quero mexer simplesmente no ente. Tá bom? Não, não, não. Não, não quero dar um tratamento aqui. aqui foi uma loucura que eu encontrei um professor mais louco do que eu que disse. Não, vamos ver o que vai dar nisso aí. E aí, entra, gente, uma outra, uma outra, podemos dizer, uma outra, até me fugiu a palavra, entra aqui, uma categoria. tá bom, nós estamos falando do ser, nós estamos falando do deixar de ser, mas nós somos, o que nós somos? Nós somos um passado? Nós somos um futuro? Ou nós somos um presente? A temporalidade. O tempo é menor do que a mudança? Ou o tempo é maior do que a mudança? O tempo age com a mudança? Ou age aquém da mudança? E aí, nós entendemos que a identidade se projeta na temporalidade, porque nós não somos atemporais. A identidade, ela se dá para a temporalidade, nós não somos atemporais. E aí, eu me utilizo de um escritor chamado Fatone, que ele vai dizer algo bem interessante. Ele vai nos dizer o seguinte, citação, não há aspas para citação. Posso dizer que tem um passado, que tem um presente, que tem um futuro. mas não sou nenhum deles. E ainda que não seja nenhum deles, graças a ele, graças a ele, eu posso dizer que sou. O passado, eu fui e não sou. Eu fui de tal modo que é impensível não ter sido. Neste sentido, o passado é irremediável. é o que já carece de possibilidade, o que não posso mudar, o que eu não posso construir. O futuro é o que não sou, mas posso ser. É o futuro que estou aberto, não ao passado. projeto-me para o futuro e não para o passado. Mas toda projeção se faz a partir do presente e por sua vez é também projeção, pois o meu presente é, se não, esta situação em que faço surgir o mundo que é o esquema das minhas possibilidades. Loucura, 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 viagem. O que que nós somos? Nós somos, então, projetados no passado, ou seja, nós somos projeções de um passado e chegados a um presente e nos preparamos para um futuro. Ou seja, podemos dizer que o presente ele se dá no milésimo de segundo ou na uma das uma das identidades de autos de minuto que é o Google, ou o Google tem esse nome que é o tempo que se leva a uma sinapse para podermos encontrar o que parecia, então, é um tempo de pensamento muito mais de encontro e de pesquisa muito mais rápido do que o pensamento humano, então, o presente não é, senão, um milésimo de segundo a qual estou me projetando. Nós somos o quê? Eternos passados? Eternos futuros? ou eternos presentes? Nós somos aquilo que a possibilidade nos deixa de ser. Então, em Heráclito, nós podemos dizer isso. E, nós que já caminhamos, nós que já estamos andando, eu trago um fragmento de Heráclito que talvez tenha mais do que, que dá mais do que cabeça do que o rio, que é o fúrio em busca de mim mesmo. Um dos primeiros fragmentos de Heráclito é isso, que ele traz do oráculo Délfio. Então, nós encontramos o oráculo, o oráculo de Délfio, que traz essa massa. Conhece-te a ti mesmo. Talvez aqui comece o nosso aspecto de nós do que o rio. Nós não não podemos nos testar sobre essa água do rio, sem fazer essa certeza. é que O que é que nós somos? Nós somos a gente que não vai parar. Nós somos, nós não somos. Nós só podemos entender a partir desse questionamento, a partir dessa situação que ela era. Hoje em dia, o César, esse é o céu que vai em 28 anos que ela era. E a que a gente mandou para as pessoas que podem se entender, como uma leitura bastante moderna, da igreja o céu dela, conhece-se de artigo mesmo. O autoconhecimento é difícil, porque o homem não se sente satisfatório desse serviço. Ele representa que passa-se mesmo o próprio problema, a que ele recebeu. Gente, a gente começa a se acessar. A gente começa a se acessar, porque nós vamos tentar. Uma categoria desses, e só tem gente, você nem é ver. É captura a raça de xixi ver a uso de pessoas. E eu te dou de novo. Eu realmente vejo as suas manifestações que eu vejo, as pessoas dizem que o arábia pessoal, esse encontro da minha alegria, eu sou só isso, o meu doutor, o papai, a gente diz. Não era grave, mas faz confusão, não cabe a cesta, e tem que acercer. As pessoas precisam de dizer mesmo. E o oráculo do Deus, ele tem que entrar na nossa saúde, gente. E o Jesus diz que conhece a diariedade das coisas, ele tem que entrar nesse barato do Deus. E o que a gente acha que ele conhece a diariedade da vida, o oráculo do Deus, essa massa é terra, o oráculo do Deus. E o Jesus diz que o diariedade da vida é um barato, e o Jesus diz que no alto, ele tem que entrar no alto, ele não conhece diariedade da vida. Aqui só entra as pessoas que têm o mais alto grau de sensibilidade e de entrarem dentro de si mesmo. Porque ao conhecer a si mesmo, você conhece as suas fraquezas, você conhece as suas, de alguma forma, as suas possibilidades, até onde a sua passada pode ir. Conhecer a si mesmo é tentar, de alguma forma, conhecer até que ponto o seu salto pode chegar. E talvez até Vygosky seja heráquitiano. Vygosky, ele traz a teoria da ZBP, onde nós iremos levar o aluno daquilo que ele sabe, aquilo que ele é capaz de saber. Então, vejam o arco que a gente pode abrir com o Heráclito. Então, pessoas que a gente mesmo imagina podem ser heráquitianas, até Deus heráquitiano, Deus cristão heráquitiano, nós podemos afirmar isso. Então, em Heráclito, o coração humano constitui o centro emocional e apaixonado, para onde convergem os raios de todas as forças da natureza. Ou seja, o centro gravitacional da filosofia heráclítica é o coração humano, em sua condição de interdependência e submissão, no acontecer cósmico. E é nele que Nietzsche vê o humano. Nietzsche predisse ao apontar que o indivíduo estava sendo absorvido pela multidão, e que estávamos vivendo segundo uma moralidade de escravo. Marx também o predisse ao proclamar que o homem moderno estava sendo desumanizado. E Kafka demonstrou em suas surpreendentes histórias que as pessoas podem literalmente perder a própria identidade. Aqui, começa o nosso grande questionamento. Diante do autoconhecimento, diante da mudança, o que é que eu sou? O que é que é o devido? A identidade, é claro, será sempre aquilo que fica. O produto do devido. Mas nós só podemos compreender, nós só podemos entender a partir do autoconhecimento, do senso de self. Não de self, é, mas de self. Do senso de self. Aquilo que eu tenho de mais pessoal. Aquilo que eu tenho de mais subjetivo. Então, vejam que esses pensadores, de forma escalar, eles vão pensando também, a partir da mudança, eles vão pensando sobre o que é o homem. E lembrem-se, gente, que o homem está no centro da filosofia. O homem não vai para o centro da filosofia quando o Copérnico descobre que nós temos um sistema heliocento. O homem, ele está desde sempre no centro da filosofia. Sempre com essas questões. O que somos? Para onde vamos? Aonde chegaremos? O autoconhecimento é um trabalho que você desempenha sozinho. E há no homem o medo da solidão. E no reverso da solidão do homem moderno está o seu grande temor de ficar só. Em nossa cultura, costuma-se dizer costuma-se dizer costuma-se dizer você anda solitário. O modo de admitir que não é bom estar só. Gente, a solidão desde sempre... Lembre-se que aqui nós estamos falando da solidão filosófica. A solidão desde sempre ela foi vista como um dos atos mais humanos. Porque estar consigo mesmo é perceber e olhar quando nós estamos conosco mesmo nós podemos perceber se os outros podem estar conosco. A partir do momento em que nem eu me suporto eu acho que nem ninguém mais te suportará. Porque se você que é você não se suporta imagine outras pessoas que não vão te suportar mesmo. Outras pessoas é que não vão te suportar mesmo. Então, quando nós Desculpa, gente, aqui engasmo aqui. Mas quando nós nem mesmo nos conhecemos nós não podemos dar ao outro a possibilidade também de nos conhecer. E é por isso que eu estou tentando falar de identidade dentro do processo de devir de Heráclos. É dentro da mudança que a gente se encontra. É dentro da crise que nós percebemos até onde podemos ir. Então, sem a crise nós não podemos ir muito longe. Sem a mudança muito menos. E aí eu talvez encerraria um pouco das minhas colocações para a gente começar a para a gente começar alguns questionamentos. eu gostaria de terminar com Sêneca e acredito que na última linha do que eu vou encerrar vocês saberão de que eu estou falando. Sêneca nos diz buscamos busquemos as coisas boas não na aparência mais sólida duradoura mais belas no seu interior. Devemos descobri-las não estão longe serão encontradas apenas se precisam saber quando as encontramos no entanto passamos como cegos ao lado delas tropeçamos no que desejamos. segundo a abordagem de Sêneca as coisas aprazíveis estão no mistério que a compõe está no interior de cada um assim como Heráclito oculta-se para ser descoberto e por fim quando o sujeito qual sua beleza está escondida no seu íntimo é lá que devem ser descobertos porque o essencial é invisível aos olhos. Eu acredito que essas sejam as minhas colocações de hoje e a gente abre para alguns questionamentos algumas considerações e a notificação. Então nós tivemos aí portanto a explanação de William Kelso nos trazendo o tema não banhamos duas vezes nos mesmos rios e que os rios de Heráclito nos falam sobre identidade. Quero aqui fazer o registro da presença não sei se já saiu do Diego Diogo Cavalcante Ariel Paz Maria Clara Nadie Elson já foi registro Bem, então vamos abrir agora para discussões para os questionamentos para enfim os acréscimos quem quiser acertar alguma coisa ou indagar alguma coisa fique à vontade o Giovanni parece que já está ali mas eu queria o Giovanni vir um pouquinho depois Letícia você que você que se já sinalizou a importância da palestra do William da fala do William trazendo nos trazendo nos apresentando o Heráclito de uma maneira muito mais baixa mais ampla porque realmente sabemos que nós sabemos muito pouco sobre Heráclito sobre os fragmentos e ele conseguiu nos dar esse banho de Heráclito Letícia eu estava falando na mensagem que primeiramente parabéns viu William pela sua explanação você apresentou uma monografia sobre Heráclito foi? sim sim foi sobre Heráclito pelo trabalho de filosofia no curso sim sim pois é porque no ensino médio assim na escola a gente aprendemos muito pouco por exemplo você falou de Anaximana da X-Men a gente aprende sobre os elementos que eles expõem sobre qual elemento é fundamental no universo alguma coisa assim aí depois mais tarde descobrimos que é o átomo de um demócrito e quando alguém fala de filosofia ainda mais a antiga pré-socrática a primeira coisa que vem à minha mente é a tríade que é o Sócrates o Platão e Aristóteles que é o que mais estudamos o Platão com o seu mundo das ideias o Aristóteles com o seu conceito se não me engano de alma e corpo e Sócrates na questão da verdade então eu achei muito interessante sua fala porque é a primeira vez que eu ouço alguém falar de Heráclito de moda assim tão vasta e você colocou seus pontos seus pensamentos então foi bem legal bom falando eu gostaria de fazer uma pergunta só um adendo é engraçado que não é só na sala de aula na faculdade a minha é a primeira e a única até agora sobre Heráclito o pessoal não dá muito valor não é porque se estuda mais esses dados da tríade que é o Aristóteles o Platão e o Sócrates e na questão você falou sobre Heráclito na questão da mudança que ele enfatiza muito e o elemento que ele expôs foi o fogo mas ele também tem um eu chamaria de opositor que é um outro filósofo chamado Parmênides que é o que faz uma contraposição com o pensamento dele porque o Heráclito ele trabalha nessa questão da mudança não tomar banho duas vezes no mesmo rio e na questão que tudo está em constante movimento as coisas estão sempre mudando e o Parmênides não ele disse que até na questão do Heráclito ele recusa essa ideia de essência ele vai trabalhar na questão de mutabilidade e o Parmênides ele fala não não existe essa mudança o que ocorre é uma mudança superficial e um engano dos sentidos ele fala isso então ele contrapõe a Heráclito então tem essa que é considerada uma briga do mundo antigo nessa questão dessa das oposições desse filósofo então como é que fica não existe mudança é fruto de engano nos nossos sentidos ou realmente existe essa mudança que o Heráclito empatiza certo acho que a gente vai perguntando e vai respondendo né mas eu estava até conversando com o Javante eu detesto Parmênides mas não não detesto não detesto não estou brincando mas assim quando nós é claro que Heráclito aqui ele fala no início né no início do no início da da categorização do pensamento nós estamos aqui numa tentativa de entender o cosmos assim como todos esses outros porém Parmênides ele aparece com a sua grande máxima que é muito conhecida que o ser é e não pode deixar de ser ou seja ele exclui completamente a a ideia de mudança né na modernidade e se a gente puder resumir o que nós falamos hoje o que nós nós acabamos de dizer nós dizemos que a identidade ela é o produto do devido então para a gente não brigar nem com o Heráclito e nem com o Parmênides nós poderíamos dizer que o ser está dentro da mudança porém a identidade é aquilo que nós podemos perceber ou seja a identidade é aquilo que é aquilo que nós observamos são as manifestações do ser no ente que nós temos na filosofia essa separação do a separação do humano a separação entre o ser que é o que nós temos de mais íntimo e do ente o ente é a manifestação do ser então para a gente não brigar com nenhum dos dois nós poderíamos dizer isso que como o pensamento ele evoluiu e graças a Deus que ele evoluiu como o pensamento ele evoluiu nós poderíamos dizer que como eu falei agora há pouco nós temos a mudança que é visível ela é muito visível mas nós temos aquilo que permanece e o que permanece é o que nos identifica porém nada permanece eterno nada permanece tal como é apenas permanece com características que nós podemos identificar humanamente falando até porque o seu ente o seu ser somente você tem acesso você apenas o manifesta por algumas expressões por algumas características seja por características de alegria por características de tristeza isso até a psicologia depois vai trabalhar um pouco mais com outras características então podemos dizer isso e você eu acho que eu vi uma queda aí da internet aí do William você está me ouvindo ou é estou acho que foi a internet dele mesmo ok Ana Lúcia boa noite gostaria que você entrasse aqui nessa conversa Ana Lúcia vixe todo mundo caiu todo mundo caiu acho que ela está mutada Ana Lúcia Ana Lúcia não está na sala? é que eu estava comigo desligado e esqueci de deixar enquanto ele estava falando eu estava fazendo uma reflexão e eu estava lembrando de dois poemas que eu escrevi justamente que nasceram dessa reflexão principalmente de 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 e eu até gostaria de ler esses poemas aqui porque ele fala dessa questão do cedo existir o que o que é nosso o que permanece o que está em constante mutação se me derem licença eu gostaria de ler fica à vontade Ana Lúcia pode ler nos presenteia com seus poemas é fluir é uma reflexão que eu fiz assim quando você se dá conta que está chegando numa idade mais madura e você faz assim um confronto com as mudanças é eis a menina eis a mulher o que não é mais o que permanece matéria em constante mutação alma em eterno recomeço o que fica o que vai corpo e alma forma e substância resistência res cogitas sonhos que renascem como um rio que flui sem cessar mas que nunca seca e ainda que seja rio sonha que é mar essa é fluir e a outra é o não existir o título é não existir o que busco por aí busco eu busco você busco nós busco o que não é busco não nós o não eu o não você busco nada fantasma que vagueia que olha e não percebe o não existir do seu próprio eu esse daí não existir eu achei assim que que os dois poemas nasceram justamente desse tipo de reflexão que o o Willen é é tratou hoje essa questão do ser da e eu também fiz uma reflexão assim sobre o rio o rio é quando era que tu fala que a gente não pode tomar banho duas vezes no mesmo rio porque nós não somos mais os mesmos né uma segunda vez e nem o rio também é mais o mesmo então é nós não somos mais o mesmo porque a gente já chega no rio modificado ou é o rio que nos modifica que nos lapida como as pedras que ficam dentro do rio e que a correnteza da água vai lapidando quer dizer o rio nos lapida é o rio que nos modifica ou já chegamos nesse rio modificado voltei é que a internet daqui às vezes deixa na mão sim mas deu pra você ouvir o meu comentário deu sim Ana Lúcia é eu não sei se a Letícia é se deu pra responder a Letícia né depois eu queria até que ela fala deu pra entender né não vamos brigar com o Dornan vamos juntar os dois então Ana Lúcia ela perguntou se nós se é o rio que nos modifica ou se nós já chegamos modificado no rio não é isso Ana Lúcia sim é uma uma reflexão então gente se nós levarmos bem ao pé da letra o o processo de mudança nós nem chegamos é acho que nem no primeiro passo em direção ao rio nós somos os mesmos porque se é uma mudança constante se é uma mudança contínua nós continuamente somos podemos assim dizer nós somos o alvo desse processo mas aí Heráclito ele disse que é somente no rio né ele fala do rio justamente pra digamos assim pra sair do micro nós estamos até vou pescar agora de Foucault quando Foucault fala de microcosmo e de macrocosmo as pequenas mudanças elas acontecem no microcosmo as mudanças maiores elas acontecem no macrocosmo mas por que que eu estou falando isso porque poderíamos dizer que o rio seria essa grande mudança quando nós mergulhamos nós nos colocamos à disposição dela quando voltamos nós não voltamos mais o mesmo nem nós somos os mesmos e nem as águas são as mesmas isso é crátilo que vai dizer mais pra frente então se nós nos disponibilizamos a isso e aqui Herácrates ele traz a figura do rio justamente como um processo de tentativa pra dizer olha se coloquem à disposição da mudança se deixem mudar então o rio ele seria esse macrocosmo da mudança o rio seria se não essas 24 horas nós nos disponibilizamos e passamos por ela nós não somos os mesmos do que ontem nem de antes de ontem então figuradamente diríamos que essas correntezas são os dias que passam e o rio é a nossa própria vida as margens são a nossa própria vida e eu não sei se Ana Lúcia respondeu mas pelos estudos heraclitianos eu vou mais por essa linha né de que há uma diferença nós podemos separar sim a grande mudança das pequenas mudanças mas todas são mudanças e o sentido do rio é apenas uma figura pra demonstrar essa grande mudança essa grande possibilidade porque eu roubei entre aspas eu roubei a possibilidade de Heidegger quando Heidegger vai falar que nós somos seres de possibilidades e se nós fecharmos as possibilidades nós estamos fadados ao erro acho que vai muito por essa por essa linha ok William meu caro amigo Nelson Gaspar boa noite seja bem-vindo gostaria de você entrasse nessa conversa tomasse um banho um mergulho nesse rio você está disposto a mergulhar nessas águas ou ainda está ainda contemplando o Nelson boa noite Olá tudo bem primeiro a alegria de poder compartilhar com vocês esse momento embora eu não tenha eu não tenha podido ver nada hoje para poder colaborar melhor o tempo que eu estou tendo é esse agora mas parabenizar o William pela pela exposição muito muito enriquecedor parabenizar também a Ana Lúcia pelo poema belíssimo essa história do do fluir se o Lu Santos estivesse também no nosso encontro aqui parabenizá-lo pela citação de Heráclito acho que é isso mesmo quando a a Letícia perguntou quem está certo se é o Parmênides ou Heráclito acho que ambos esses caras nunca estão errados eles estão fora da curva e a gente tem que admitir que eles são seres que são um degrau acima da gente bom é inevitável e hoje muito tempo depois com tantos meios com tantos com tantos outros pensadores a ter colaborado com a gente a ter discorrido sobre o assunto retornar lá ao início da fala do Willian quando ele diz é pensamento ainda bruto você sabe de onde tirou de fato de fato nós aqui simples mortares digamos assim nos foge a compreensão de onde veio um pensamento tão refinado porque se você pegar os pensadores depois já dos gregos todos eles bebeu em alguma fonte e esses gregos antigos da natureza da física de fato eles foram assim iluminados com um pensamento tão rico o devir mudança é o óbvio eu estava vendo o professor Clóvis falado da pamunha da história da pamunha inicialmente você gosta muito de pamunha com a minha primeira e com muito muita vontade com a minha segunda na terceira já não é mais a mesma coisa a pamunha não é a mesma ou você não é o mesmo acho que você não é o mesmo a pamunha continua a pamunha agora você já está já está outro então não é diferente com o rio também obviamente o rio por se tratar de fluidez de corrente não é o mesmo difere um pouco da pamunha mas você você é outro o segundo mergulho você já é já sabe a densidade a turbidez da água a clareza da água a temperatura a fundura do rio que textura tem seu fundo se é pedra assim não é então você já é outro mesmo e conforme falou o William mesmo se entrava no rio você já era outro essa eterna mudança isso é muito claro hoje às vezes tem um dito popular que teve uma pessoa que vendeu um serviço aqui na empresa que eu trabalha e ele ele falou uma frase assim que muita gente fala olha é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam pois é essa eterna mudança também não é diferente disso a gente vai se adequando a gente vai conforme vai madurecendo vai melhorando mas a sua característica aquele seu modo de agir o seu DNA você apenas melhora ele mas algo permanece por isso que o Parmênides também tem razão algo permanece porque tem uma essência que não muda ela pode até melhorar mas ela não muda você pode até enxergar melhor mas você tem uma essência que não muda você muda a sua forma de agir o seu caminhar lhe permite isso os novos horizontes permitem isso mas existe uma essência dentro de você que continua fazendo que você seja você e não outro você é você e não outro aquilo que o ser é e eu não ser não é o Parmênides também tem razão por isso mas a minha colaboração hoje é minha não não deu tempo eu queria ter visto alguma coisa pelo menos eu tenho no curso mas já faz tempo e eu acabei não tendo tempo o tempo que eu tive conforme foi esse e quase o tempo quase me obrigou a sair daqui agora também obrigando a sair a minha esposa me chamou ali eu vou ter de sair mas deixo minha colaboração tá bom um abraço amigos a todos muito obrigado por permitir que eu participe desse momento tão agradável tão enriquecedor obrigado Nelson Gaspar muito obrigado você sempre enriquecendo as nossas discussões nosso debate meu caro amigo Alcino Miller tá dormindo por aí Alcino? não você quer fazer você quer fazer algum comentário na fala do Nelson? eu acabei adiantando então se ele não se ele não se manifestar eu vou fazer uma pequena manifestação aqui do sul é sobre a fala do William eu estava abrindo o jornal aqui ele falou sobre neurônios então tem um neuro argentino que disse assim nós temos mais neurônios do que a galáxia tem estrelas e o William acho que tem bem mais tá? porque ele fez uma uma bela explanação de um filósofo um tanto não tão conhecido né? é até um pouco esotérico até eu vou perguntar pra ele se é uma filosofia mais esotérica porque ele pega o livro e joga lá pra Deus e diz só os deuses vão entender eu não sei se ele queria realmente que assim fosse mas é a minha participação será curta quando eu saio do Rio é eu sei que eu não sou mais o mesmo mas aí de banho tomado eu sei que não sou mais o mesmo mas isso ainda não é suficiente saber que eu não sou mais o mesmo eu preciso saber quem eu sou então ele disse o filósofo sai do banho do Rio e vai em busca do que realmente ele é e eu pergunto pra William se essa água que o o Gilvaldo está tomando ali agora pode ter usado ter sido usada lá no banho do Heráclito talvez e só trazendo para os dias de hoje eu digo será que ninguém vai ao mesmo shopping duas vezes então Alcindo muito obrigado né obrigado Nelson Gaspar também por todos os outros que falaram será que é Gilvaldo essa água é a água que o filósofo usou eis o questionamento né se for a famosa água preta que vem de uma semente moída de torrada é uma água que é uma água que motivou muitos a pensarem mas será que não vou ao mesmo shopping duas vezes a gente poderia brincar que talvez não até porque as vigas podem até estar se dilatando mais rápido e quem sabe um dia sendo shopping rauniano sendo pessimista talvez possa cair até mais rápido ou não mas quando nós falamos sobre essa proposta do ir Heráclito fala nós não podemos banhar duas vezes e Crátilo fala que nós não podemos banhar nem sequer uma Crátilo é um pouco mais exagerado ele um pouco mais exagerado que Heráclito porque Crátilo é um dos seus seguidores quando nós pensamos nessa identidade e o Nelson gasta patrocitar algo muito interessante sobre a questão da essência nós não vamos mexer aqui com a essência porque a essência é um campo muito muito pesado para a gente entrar vamos deixar a essência ali dela as paradinhas não vamos botar Heráclito para brigar com ela ainda não mas ao sino a gente sempre tem algo que não vimos direito pode ser que no shopping você não tenha visto uma loja ainda direito pode ser que na loja que você foi tenha peças novas talvez o shopping seja o mesmo seja o rio em si seja as imagens e tudo aquilo que é renovado as pessoas são exáguas figuradamente nós podemos dizer tudo aquilo que se renova são as águas que passam por nós talvez a escada rolante esteja um centésimo de segundo mais lento do que a última vez que você foi ou talvez esteja um centésimo de segundo mais rápido mas o certo é que o certo é que da mudança ninguém escapa ok Julimar e o Bacilma por aí boa noite Julimar seja bem-vindo ao nosso bate-papo se não for falar eu tenho uma uma fala rapidinha aqui que é de por exemplo já que você já está com a fala você acabou pulando na água antes do churimar aproveite tu vê um banho então é aquela questão por exemplo a gente quando é criança a gente vai para um lugar que a gente antes desconhecia nossa é uma visão totalmente outra entendeu a gente vê por exemplo a gente vai num parque de diversão o parque ali da esquina é sempre aquele mesmo tamanho mas a gente quando é miúdo a gente vê que aquele parque é gigante e tal pra gente é um mundo parece uma cidade entende mas aí quando a gente cresce depois de ter navegado por vários rios passado por várias águas a gente já não sente aquela mesma coisa de quando miúdo aquela sensação de nossa que lugar gigante que coisas maravilhosas que maçã do amor entendeu eu creio nisso a gente é criança a gente vê pela primeira vez essas águas a gente começa a banhar por essas águas nossa uma coisa muito boa e quando a gente vai de novo por essa mesma água um pouquinho mais crescido a gente não sente a mesma coisa que antes que foi o exemplo que Nelson usou do Clóvis Clóvis de Barro acho que é esse o nome dele e quando a gente come pela primeira vez tem vontade de comer de novo a pamonha a segunda vez come com toda vontade ainda assim mas na terceira vez já não sente aquela fome já não sente aquele doce que a pamonha antes tinha mesmo ela sendo doce a gente não percebe mais aquele doce que ela é porque a gente já experimentou outras duas vezes e acostumou-se digamos assim essa observação que eu queria fazer Osias e Alcina eles trazem coisas bastante pertinentes quando eu pensei no princípio de identidade em Heráclito eu pensei muito além de um pensamento filosófico eu pensei nessas pequenas coisas da vida que às vezes passam e a gente não vê às vezes eu pensei muito nisso eu tentei como reflexão como reflexão metafísica eu tentei abrir os olhos daqueles que um dia pudessem ler essas páginas e pudessem olhar para o seu redor e perceber que a mudança ela é quase que a mudança ela praticamente a gente não consegue fugir dela mas que a gente possa olhar ao redor e perceber as coisas que nós temos perceber às vezes é um pouco clichê parece conversa de coach mas não é é olhar para as nossas capacidades e para aqueles que estão conosco porque o outro será sempre também uma referência para nos ajudar a entender aquilo que o nosso ente é capaz de demonstrar muito obrigado ao Sino e aos dias pela colaboração mas que também essa nossa conversa ela desperte a nossa a nossa sensibilidade a nossa sensibilidade com o outro com o com o com o com o cosmo e ao Sino quando falar a verá parece até meio esotérico e de fato ele como uma pessoa bastante bastante racional mas também ele não deixava de ter a sua crença a sua crença nos deuses sobretudo na deusa Artemis a deusa da fertilidade e querendo ou não ele parte dessa concepção religiosa para resguardar aquilo que ele tinha de mais precioso o seu pensamento e a teoria e a explicação do princípio ordenador e do movimento cosmológico William bem eu vou eu vou chamar aqui o Julimar Silvio porque tem algumas pessoas não sei se ainda se encontram na sala mas que vocês fiquem à vontade eu chamando ou não para que você possa perguntar ou que você possa expor o seu pensamento a respeito da temática que nós estamos abordando e é não banir as vezes nos mesmos rios o que os rios de Heráquia nos falam sobre identidade Julimar Silva o Julimar parece que está dormindo é o ele está na sala aí o Madiel o Gabriel 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 gostaria de perguntar de contribuir fique à vontade caso você ainda esteja por aqui boa noite seja bem-vindo vixe Maria não o Naudielsa saiu parece saiu né deixa eu ver aqui nós não sei se nós temos a Tassiane a Hortência a Hortência também está aí Tassiane Cardoso Tassiane seja bem-vinda seus questionamentos as suas considerações fica à vontade se ela for falar depois eu posso falar tá se ela estiver aí pronta só um minutinho boa noite eu estou aqui na zona rural de Caxias está legal para ouvir dá para me ouvir legal? deixa eu tentar um lugar mais claro é interior né o que o áudio também aqui não está chegando bem não legal viu eu não tenho participado do grupo eu faço as falas iguais eu acho que ela está usando dados móveis aí pode acabar cortando o vídeo e também a fala dela aí eu não sei é como eu falei eu estou bem longe um pouquinho distante de Caxias eu estou na zona rural e assim a internet não é na verdade eu estou usando a internet rural e aí ela oscila um pouco e é ruim para mim falar mas eu gostei muito da fala dele e fala volta igual a da Letícia né de que eu queria alguém falar tanto de Heráclito quanto ele falou e o que a gente aprende de Heráclito é o que a gente conhece no ensino médio que é bem pouco muito pouco quando ele fala da desse rio dessas águas que a gente não 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 banha esse mesmo é uma realidade é quando a gente começa a construir essa identidade quando a gente começa a entender de fato o que é identidade dentro do movimento essa questão de gente eu tô aqui é tá cortando demais o áudio dela Luciana teu 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 áudio está realmente tá não tá chegando aqui a gente lamenta que a gente não não possa ter tido a condição de te ouvir né de aprender e eu estou aqui nesse grupo Gilvaldo eu daria a ideia pra ela dela expor aquilo que ela tá pertinente os pensamentos dela colocar mesmo escrever seria melhor ok ok e Josias peça pra ela escrever melhor nós agradecemos aqui portanto a participação da Tassiane embora o áudio não tenha sido bem audível né mas nós agradecemos Tassiane você e queremos a sua contribuição no nosso grupo nosso bate-papo que você seja seja bem-vinda Hortência bom boa noite o áudio pode ficar um pouquinho um pouquinho prejudicado por conta de um som que tem ligado aqui próximo mas eu tenho um eu escrevi recentemente recentemente não escrevi há algum tempo um poema que que vai estar cerca dessa necessidade e dessa mudança que muitas vezes também é involuntária então se houver tempo e espaço eu gostaria de declamá-lo de lê-lo pode ser? pode ser pode ser aproveita o fundo musical aí do lado aí e esfoque a palavra em cima certo então eu disse assim nessa troca de personalidade meu eu outro eu se reparte e a parte de mim que era a arte pouco a pouco incorpora o desastre que também é parte da arte o que eu fui nesse instante retoma o modo distante o lado silencioso repentinamente grita querendo sair o não sido com o sendo estão em combate dentro de mim o meu misterioso lado de Marte a parte da terra invade e o que sou só sei não saber que lado ocultar que lado viver as indagações apressadamente viram ações e a claridão do que havia é subitamente corrompida pela miopia a composição do eu sem corda nem ritmo sem compartimento nem sentido enquanto enquanto eu engolia o ser que surgia um outro não se digeria e a que eu assistia era o canal do desconhecido que me consumia não sei se era a menina transcendendo em mulher ou a mulher lutando para não deixar de ser menina o coração encoberto por outro em segredo este não bombeia sangue e sim medo o corpo refém do corpo antes eu era um agora sou outro composto formado de substâncias que se condensam na inexpressividade do meu rosto então este é um poema onde eu trago essa questão da mudança obrigada é um poema em que eu trago essa necessidade de mudar então eu gostaria a minha pergunta ela é sobre isso qual é essa importância uma vez que ainda existe a questão da síndrome do pensamento de Gabriela eu nasci assim eu cresci assim vou morrer assim então eu gostaria de saber qual é essa até que ponto e qual importante é essa compreensão essa necessidade de compreensão de que a mudança é necessária para que eu possa enfim e então compreender o outro uma vez que essa essa inércia do pensamento ela prejudica a compreensão do outro e gera preconceitos intolerâncias então qual a necessidade e como é que esse pensamento esse pensamento de Heráclito ele seria aceito ou ele é rejeitado inconscientemente pelas pessoas e eu tenho outra pergunta também a minha outra pergunta é quando Rubem Alves afirma que ostra feliz não faz pérola a tristeza a felicidade ela é menos eficaz que a tristeza no que toca esse senso de mudança obrigado a gente pelo espaço do lado Hortência primeiro parabéns pelo pelo poema muito bom muito rico sobre a o fechamento para a mudança e sobre a famosa síndrome de Gabriela como nós podemos falar essas pessoas elas podem até não se abrir para a mudança e para o alargamento intelectual mas com certeza elas não escaparão da mudança biológica é pobre dessas pessoas que não conseguem compreender que a mudança é é algo que está às portas e que ninguém escapa porém eu prefiro mil vezes ser acometido pela mudança biológica com um pensamento mais enlarguecido do que será cometido pela mudança biológica com um pensamento inerte pensamento pequeno que nós chamamos e você traz algo muito importante e com o avanço dos tempos ou você se adapta e segue a mudança ou de alguma forma você vai ficar para trás claro que aqui nós não podemos dizer que a mudança em si completamente ela é boa não podemos dizer que a mudança é sempre boa nem sempre a mudança é boa é se a gente fosse citar a a cargo moral da mudança tecnológica seria um pouco que desumano porque assim se você não se atualiza você fica de fora se você não muda se você não acompanha você fica de fora isso poderíamos dizer que é danoso é um pouco danoso para a gente mas sem alargar muito esse pensamento a gente poderia dizer assim que as pessoas que não estão abertas a mudança consequentemente elas morrerão com as poucas possibilidades de ser alcançadas porque se a morte cessa a possibilidade elas não aproveitaram a possibilidade de mudar lembrando que dentro dessa mudança claro que nós falamos somente de mudança esse é o nosso tema mas dentro disso nós podemos também apelar um pouco para o campo moral dentro de três aspectos da moralidade a consciência a responsabilidade e a liberdade então nós podemos falar de mudança no campo da moralidade dentro desses três aspectos a consciência de estar fazendo a responsabilidade do que está fazendo e a liberdade de fazer então nós podemos falar de mudança entrando nesse contexto moral sobre essas três características mas não podemos tirá-las e aí quando a gente fala que postra é sadia não produz pérola a gente está é desculpe quem for um pouco fã da autoajuda mas a gente está aqui no aspecto no aspecto da autoajuda e da elevação da autoestima no sentido de que a dor é necessária para o crescimento porém nós falamos aqui no nosso momento que a crise ela também é importante para sabermos aonde vamos o que somos e aonde chegaremos então a crise querendo ou não ela é seria essa ferida na alma ferida na carne melhor a ferida na carne que produz a pérola e essa ferida na carne não precisa essencialmente ser algo doloroso algo triste algo pesado algo pesaroso não essa ferida na carne pode ser uma dificuldade essa ferida na carne pode ser também digamos assim um olhar mais atento às realidades ou algo do tipo é por isso que eu falava no início que vamos lembrar as nossas mentes e vamos estudar um pensamento bruto vamos aqui escrever na nossa mente uma página e nos livramos de toda e qualquer concepção anterior a isso Hortência eu acho que eu espero ter respondido a chegada perto daquilo que você desejaria ouvir ok eu vou vou de cirúrgica então foi lá em cima foi na ferida parabéns antes que eu esqueça aqui William eu quero lhe parabenizar pela sua explanação pelo seu afundamento no estudo de Heráclito não só de Heráclito porque você nos trouxe todo um um clarão para nossas vidas em outros aspectos eu quero dizer que quando eu vi li essa frase não banhamos duas vezes no mesmo rio isso me impactou quer dizer não era necessário Heráclito ter escrito mais nada essa frase ela já nos choca eu acho que a reflexão a reflexão ela é necessário que a gente se sinta chocado incomodado por alguma coisa eu acho que essa frase já é suficiente para isso ocorre que eu imaginava que eu queria lá o caída do rio estava apressado para caer no rio e aí você me fez pensar o seguinte eu espero que eu tenha de certa forma contribuído entendido sacado o que você tem falado aqui que é mais ou menos o seguinte que rio há se não me afogo na minha própria existência na minha própria consciência quer dizer o que adianta eu entrar no rio se eu não tenho consciência de mim mesmo porque quando o Nelson fala das pedras do contorno do contorno do contorno da água ok mas para que eu sinta essas diferenças para que eu me sinta abanhado eu tenho que ter consciência eu tenho que ter consciência de mim eu sou antes então de certa forma eu me recuei de entrar no rio eu não estou tanto preocupado com o rio estou preocupado realmente se eu estou preparado para sentir o rio para sentir o rio e aí você me faz voltar exatamente para aquela frase lá que eu estava lá no templo de conheça a ti mesmo e aí eu falo mas não é o que eu sou agora que me preocupa o que me me preocupa é quem de mim me espera lá lá do outro lado que seja quem de mim me espera lá do outro lado eu espero que no mínimo esse que está lá me esperando faça valer essa minha travessia esse meu sofrer esse meu penar que me acolha que certamente eu vou chegar lá esfarrapado eu vou chegar lá muito cansado então que esse outro de mim tenha dó de mim porque eu vou chegar lá nessa travessia nessa reflexão muito cansado que eu espero isso e aí uma coisa que aí já entrando aqui na fase de algumas coisas que foram recitadas antes quando você estava falando me veio um texto que eu escrevi que é mais ou menos o seguinte não sei se eu vou me lembrar tudo que é mais ou menos o seguinte eis que o presente nos arrasta precocemente para o futuro o menino já homem não consegue ter mais menino e este quando o homem viverá morrendo de vontade de ser novamente o menino mas lhe será tarde demais pois por ter vivido entre os homens aprendeu com este que estar com os homens é o mesmo que não está de bem o menino sendo o menino então é essa a minha reflexão e a minha contribuição se é assim posso dizer e se é assim vocês possam aceitar você pode aceitar então não é com o Rio que eu vou ter que estar preocupado mas em me tornar em me constituir para que eu possa ter noção para que eu possa ter discernimento se essa água é quente ou copia se essa água é suja ou límpida porque o Rio não importa não importa comigo o Rio descerá do seu fluido mas eu estou com medo de entrar nesse Rio agora antes de saber se eu estou preparado para ter ideia do que seja um mergulho desse Rio do que é o entrar e o sair desse Rio eu não sei se eu paro mais ou menos o que eu quis dizer para você eu só coloco depois você pode falar e depois o Geogone Pires entra na conversa fica à vontade o Rio então né Givaldo eu acho que o intuito aqui era fazer a gente refletir antes de entrar nesse Rio e eu acho que de alguma forma nós conseguimos e é sempre importante mensurar os nossos passos para saber se realmente nós estamos dispostos e temos as capacidades capacidades nós temos sempre queremos porém aqui o questionamento é a disposição teremos a disposição para isso e por isso será que ele pensa tão bem nessa nessa arte sobretudo na harmonia dos contrários a vida é harmoniosa através da guerra dos contrários a partir do momento em que eu dou lugar a um outro a partir do vir a ser e aí Givaldo você traz algo muito importante né que será que eu estarei do outro lado me esperando esse é um grande questionamento será que você estará lá e eu também me questiono será que quando eu voltar desse Rio eu estarei pronto para acolher o resultado do estudo é um questionamento que a gente faz durante a vida e vai respondendo a partir do ao conhecimento muito obrigado nós queremos registrar aqui a presença de Maurício Carvalho Maurício Carvalho seja bem-vindo fique à vontade Giovanni Pires muito bem como já foi mencionado o rio em si parece que a água dele não é tão lípida e lembrando um pouco do nosso bate-papo passado onde a gente até comentava a respeito dessa mesma das alegorias de modo particular a gente centralizou ali nas máscaras que de certa forma causavam a proteção quando nós a usamos nesse confronto consigo mesmo a gente entende que a partir do pensamento de Heráclito ele queria transmitir uma ideia de que tudo que existe é uma manifestação da unidade da qual o homem faz parte as transformações segundo o filósofo são digamos que consequência de toda uma tensão entre os opostos da ação e da reação e aí segundo ele o sol é novo a cada dia e o universo muda e transforma-se infinitamente e a cada instante e aí a gente pode até me ver muito à mente aquela imagenzinha do símbolo taoística do ying e do yang demonstrando um pouco dessas duas correntes duas concepções que dominam o pensamento do filosófico durante bastante tempo por um lado as ideias de Parmênides como a gente já falou por outro lado o pensamento de Heráclito porque Heráclito já defendia mais a ideia de um mundo contínuo enquanto Parmênides defendia a ideia defendia um ser único e um ser imóvel o conflito do pensamento de Parmênides e Heráclito é fundamental ao meu ver pois eles hoje pode ser um considerado primeiro um choque de ideias que ainda hoje tem força e vai se afastando se lentamente da filosofia da natureza do misticismo de Pitágoras e é interessante que uma própria filosofia em si cada um vai apresentando a sua própria temática e vai respaldando e vai colocando a serviço que o outro em si assuma a consistência de que ele é um ser pensante e esse pensamento de Heráclito vai defender basicamente a ideia de um mundo contínuo um mundo constante em movimento e que nada permanece em si mesmo e sim transforma no seu rosto a negação da contradição o filósofo ele vai utilizar até mesmo eu estava me lembrando aqui enquanto William Kelson falava eu me recordei muito de um professor nosso que é o professor Fernandes era mesmo que estava vendo ele assim na sala de aula quando ele falava e aí ele lembra também de uma metástica se eu não me engano que ele utiliza até a vela acesa quando ao vermos a chama de uma vela teremos a impressão de que é sempre a mesma no entanto estamos vendo um processo de transformação que vai ocorrendo naquele mesmo instante em que a cera da vela é transformada no fogo e o fogo em fumaça e a fumaça em ar ou seja um montante de transformações acontecendo ao mesmo tempo que para nós é algo que estaria acontecendo de uma maneira única que não tem mudança mas que está acontecendo mudança sim nós muitas vezes por nossa limitação no olhar que nós não nos enxergamos que ali está acontecendo muita coisa em si e provavelmente a gente vai se deparar com o fim último o resto final e eu queria só então agradecer o espaço novamente ao nosso amigo Gilvaldo espero que ele não entre em crise depois se ele entra ou não nesse rio acho que o homem vai bater a cabeça um pouquinho mais tarde obrigado também ao irmão e amigo Kelson que ele nos ajudou muito a fazer esse resgate um pouco dessa filosofia e é isso conte comigo conte com ele conte que a gente possa sempre estar contribuindo aí e aguçando ainda mais esse nosso pensamento e sempre com a premissa de que conheça-te mesmo é sempre o maior emblema da filosofia esse é o rio conhece-te mesmo mas como ele recomendou a crise então eu estou tranquilo quebrar a cara é assim ainda bem que ele me fortaleceu esse mergulho de cara no chão pessoal é o seguinte tem algumas pessoas que já estão saindo do celular que estão descarregando o Julimar o Julimar não falou não sei se ele está aí por aí Julimar mas nós vamos nós vamos para as considerações finais os dias as suas considerações finais a Taciana ela falou aquele negócio lá só que a gente esqueceu de falar ela escreveu aqui no primeiro ela falou agradeço ao grupo minha fala remete ao de Letícia pouco conheço de Heráclito apenas o que nos ensina no ensino médio aí tem um outro texto que ela escreveu outra frase que é assim hoje o aprendizado está sendo rico e me remete ao meu processo de desconstruir e construir minha identidade a cada minuto vivencio novas mudanças e assim venho construindo minha identidade as falas de Heráclito agora me fazem entender melhor essas mudanças do que ela falou aí na mensagem muito bem Tassiane obrigado Osias as suas considerações finais porque o celular já está aqui se carregando também antes eu queria ver Giovanni você falou da vela e aí me lembrou do irmão Parmendes então para Parmendes ele ia esperar a claridade para o resto da vida sem saber que a vela estava sendo consumida ia ficar no escuro que coisa as suas considerações parece-me que o Nadiel não sei se ele me deu uma mensagem Nadiel você quer fazer as suas considerações foi não foi o Giovanni mesmo que me mandou a mensagem ok então as suas considerações finais eu gostei muito do bate-papo da conversa da exploração do nosso nego William Kelson sobre Heráclito e sobre o rio o banho no caso ali ele falava que a gente ia entrar no rio só que antes mesmo de a gente entrar a gente já estava ali mudando já estava tendo uma mudança antes mesmo de entrar no rio porque como eles planavam a gente acabou conhecendo um pouco mais de Heráclito como muitos outros aí falaram e isso foi uma expansão isso foi um banho um pequeno banho antes de entrar no rio aí passou um pouquinho o pessoal começou a falar mais e a gente tomou um banho no de fato rio esse aí foi muito interessante gostei bastante da da do do falar aí do do